Que pode ser agora, sejam do Afonso Lá de chão, todo pôs e a l'hôtel, quanto bom Liria que eu sei infinitamente ali Pois se, todo, se as é um bom vale Todo, todo, se não, se gostei Tapa lato, não vou viver, se bater ali Se passou a sonar que es que nunca tuve que Se passou a sonar que deson la cajou Desambi, totó a Macau A los estados, no la que, no la que, no la que, no la que Se passou a sonar que deson la cajou A los estados, no la que, no la que, no la que. A los estados, no la que, no la que, no la que, no la que. Others en el, Dos estados, no la que, no la que, no la que, no la que, no la que. Los estados y entre stakeholders y entre bem. Dos gestos, no la que, no la que, no la que, no la que. O teu pai, o teu pai, o teu pai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Adiós concorda? Adiós concorda? Adiós concorda? Ué? Yeah, yeah. A Hon thou mi? T'S'en migane misere, Ou viv ionsissollumier ya," Er 404 éyoutтак, Yo so lemmy ponos temben nous." A Hon. A Hon estás migane misere, O bebament waters�lui, Yo темen soudemopmi. Yabnam Sida, yo so libi, Koto wawili. Koto tu so NIwaman perelé uûn, Se criei, eu sou a vida Eu sou a vida, eu sou a vida Eu sou a vida, eu sou a vida Se criei Eu sou a vida, eu sou a vida Eu sou a vida, eu sou a vida